A nossa apresentação vai ser dividida em três partes. Na primeira parte, relacionada com a questão da história da extensão universitária no Brasil, a gente vai tentar resgatar, analisar e debater uma série de apontamentos relativos à história das instituições públicas de ensino superior, enfatizando nesse contexto histórico da extensão o legado da obra de Paulo Freire. Eu não sei se é demais falar, mas eu tenho orgulho de ter sido discípulo de Paulo Freire, quando fiz o mestrado na PUC de São Paulo. Então a gente traz o conhecimento, não somente das obras, mas da experiência, da vivência que nós tivemos com ele no seminário das Camadas Populares ao longo de quatro anos na Universidade de São Paulo, num programa de post-graduação de educação e currículo da PUC de São Paulo. E, num segundo momento, Assício vai dar continuidade à reflexão, a partir dos anos, do final dos anos 60 e 70, ele vai contar para vocês a história do que a gente viviu na extensão, nós vamos fechar com algumas considerações finais e depois abriremos para o debate da temática. A gente espera que vocês gostem do trabalho e que esse seminário possa render uma boa discussão. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Que horas que a merenda? Que horas que a merenda? Nós previmos aqui um intervalo de cinco ou seis minutos, mas como a gente sabe que o Assício e eu somos um pouquinho ansiosos, e vocês também, a gente vai deixar esse intervalo para ser pensado no final da primeira apresentação. Tudo bem? Vocês decidem se continuamos ou não. Então, é isso? Então, tá bom. Vamos começar. Para situarmos, nós vamos apresentar para vocês rapidamente o conceito de extensão universitária apresentado oficialmente pelo Fórum de Corretores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Esse é um conceito que já está universalizado e que, inclusive, já vi que algumas instituições portuguesas têm se apropriado dele, talvez pela pertinência do conceito. Então, a extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociada e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. A extensão é mal de via dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que deve encontrar na sociedade a oportunidade de elaboração da praxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à universidade, docentes e discentes haverão aprendido, como resultado dessa experiência, e submetido à reflexão teórica, a realidade vivida. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, ele deverá ter como consequência a promoção de conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade, além de ser instrumentalizadora à extensão, ela é um processo dialético da teoria prática, de natureza interdisciplinar, que deve promover uma visão integrada e social. Então, essa é a concepção que se tem atualmente de extensão. E, para tratar do tema, é preciso problematizar, então, o fato de que a chegada histórica a esse conceito, a essa utopia de praxis extensionista, dialética, praxeológica, dialógica, que a gente defende, ela foi permeada sempre por influências externas e inúmeras dificuldades relacionadas, primeiro, com a cultura extensionista, que é trazida da Europa e dos Estados Unidos para o Brasil, cujas práticas são consideradas em muitos aspectos filantrópicos, paternalistas, assistencialistas e conectadas com um profundo processo de emancipação muito mais política do que universal das pessoas. Então, a ideia é a legitimação de uma sociedade liberal, burguesa e coisas desse tipo. E a outra influência está relacionada, então, com a cultura nas universidades públicas brasileiras, que no século XX se associa a uma história institucional influenciada por conjunturas políticas, de políticas extensionistas que, em maior ou menor medida, vão refletir as contradições resultantes dos interesses da elite e das reivindicações populares em relação à educação do povo. Então, a gente sabe que a universidade faz parte da sociedade, que a universidade reproduz e sente as contradições vividas no povo e sabe que o Brasil é um país de luta popular, de resistência popular e não é à toa que golpes militares têm ocorrido nessa sociedade, justamente por causa dessa luta, desses anseios de direitos. Aqui eu queria colocar para vocês, em relação à primeira questão, que tem a ver com a influência da extensão europeia levada para os Estados Unidos e, posteriormente, para o Brasil, somente lembrar que a Inglaterra tem uma cultura de cátedra de cursos de capacitação, que começa nos anos 1870 para a frente, com essa pretensão de difundir o pensamento liberal, de emancipação política, tal como o Marx nos explica em suas obras, e orientar a formação de mão de obra para grupos socialmente vulneráveis. A gente encontrou na literatura informações relacionadas com a Universidade de Cambridge, que teriam aplicado os programas de extensão em algumas cidades inglesas. Fala-se de cursos de literatura, de ciências físicas, de economia política, e que, posteriormente, essas ações teriam sido ampliadas para o resto do país. Fala-se de Oxford também, onde são realizadas atividades nas voções de pobreza de Londres, que depois foram ampliadas para os setores de concentração operária. E tem também registros de que trabalhadores da Minas de Northumberland teriam recebido ou contratado uma possível universidade para a oferta de cursos, de história, obras de teatro e coisas desse tipo. Fala-se de aulas de astronomia também. Eu gosto de colocar essas imagens, espero que vocês dê um pouco para ver, mas é com a perspectiva de tentar mostrar como era a vida naquela época. Posteriormente, junto com a experiência europeia, elas chegam nos Estados Unidos, a gente encontra registros da Universidade de Chicago, e as atividades propostas nessa perspectiva, elas vão motivar a criação da famosa sociedade de extensão para o ensino, a sociedade para a extensão dentro do ensino universitário. Tem muita documentação sobre essa associação. E a Universidade de Wisconsin, ela é citada pelo fato de que ela coloca especialistas técnicos para trabalhar junto com o governo do Estado na formulação de ações. Então, a cultura da assessoria, da prestação de serviços, vem muito da experiência das universidades norte-americanas. Então, são as assessorias que se ampliam com a diversificação dos programas extensionistas, também aparece a famosa educação continuada, e a partir da qual a extensão começa a ficar, a se caracterizar definitivamente dentro das universidades. Então, é essa cultura que chega ao Brasil, uma sociedade que, como vocês sabem, ela na modernidade é moldada literalmente por valores antropocêntricos, colonialistas, heteropatriarcais, que constituem uma forma de racionalidade liberal direcionada para a história da ordem e o progresso. Porém, eu parto da Cidia de Metzaro, que fala claramente que o sistema do capital tem essa lógica imprevisível e, de certa medida, descontrolada para funcionar. E eu entendo que é justamente essa lógica imprevisível e descontrolada que é a resultante de muitas das crises, dos problemas e das contradições que nós vivemos na nossa sociedade. E o Brasil tem toda uma história no século XX, de formação das suas universidades, Apesar de já ter tido escolas desde 1549, oficialmente se fala que a primeira universidade teria sido fundada no Rio de Janeiro, no ano de 1920. E, no momento em que está fazendo a pesquisa, eu encontrei que existem controvérsias. Tem os estudos gerais da Bahia, uma escola jesuíta, que, justamente, junto com uma escola militar, onde formavam, inclusive, engenheiros para artilharia e coisas desse tipo, que se acredita como sendo uma universidade. E ela não seguia os princípios da Universidade de Coimbra, seguia os princípios da segunda universidade fundada em Portugal. Mas o lance é isso, tem controvérsias. Por exemplo, tem a Universidade de Paraná, em Curitiba, que também se acredita no conceito de ter sido uma primeira universidade e tem as datas. Não, só disso hoje. Bom, mas, independentemente das controvérsias, onde nós não encontramos controvérsias, é que, logo que a universidade foi criada, o objetivo dela foi formar a elite dirigente num espaço de cultura elevada, a partir do que se pensava nos problemas nacionais. A formação propiciaria o contato com a ciência, tecnologia, a filosofia, a arte, e, inclusive, fala-se de movimento estudantil, a prestação de serviços comunitários, que eu acho que era a concepção que havia aí de extensão, e a questão de introduzir os jovens das elites nos problemas do seu tempo, e nas ações políticas, científicas e culturais demandadas por esses profissionais, ainda que dentro desse limite apontado para a formação profissional, que eu entendo que está ligado à questão da emancipação política. Depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir esses dois conceitos, emancipação política e emancipação universal, porque tem a ver com a questão da formação dos sujeitos. A gente encontra na literatura registros do que seriam as primeiras atividades extensionistas no país, então, a Universidade de São Paulo, a Escola Superior de Agricultura, da Veterinária de Viçosa, e a Escola de Labras são citadas na literatura. E se afirma que somente em 1931 teria sido feito o primeiro registro oficial, ou a primeira referência oficial da extensão, e que coincide com o ano da fundação do famoso Conselho Nacional de Pesquisa, que hoje é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do país. E nós decidimos dar um salto aí em relação à história, entrando justamente aos anos 60, que é onde, no nosso entendimento, em um contexto de acirramento da luta de classe no país, todo mundo deve lembrar desse período, do Jânio Quadros, da renúncia dele, ainda a questão do João Goulart, que estava na China, começando a lembrar da história, aí volta, não volta, vira parlamentarismo, não volta parlamentarismo, entra a figura do Leonel Brizola, para defender o cunhado, e coisas desse tipo. E os movimentos rolando forte na sociedade em busca de direitos. Então, nesse contexto que precedia o golpe militar e a ditadura iniciada em março de 64, coube à União Nacional dos Estudantes realizar experiências extensionistas de carácter popular sob a influência em grande parte do pensamento e a obra de Paulo Freire. Dando um pulo, porque eu vou fazer um capítulo à parte, vocês vão ver, vou entrar nesse detalhamento do que Paulo Freire fez nos anos 60, até os anos 80, independentemente de toda a conjuntura que o Brasil viviu, as universidades continuavam a seguir, de forma geral, os modelos da prática extensionista das escolas americanas e da escola europeia. Então, nesse contexto, essas vertentes, elas continuavam a ser criticadas pelos segmentos mais críticos, pelo seu carácter paternalista e assistencialista. Então, entre 60 e 80, nós temos a experiência de Paulo Freire, a contribuição que ele deu justamente à extensão universitária e às lutas populares na perspectiva da educação popular. Então, eu quero apresentar para vocês, nesse sentido, a leitura que nós temos a respeito desse trabalho. Eu tenho verificado que, apesar de Paulo Freire ser muito conhecido pelo método, de ser conhecido pela questão da alfabetização de jovens e adultos, eu lembro que no mestrado ele questionava justamente o fato de que uma leitura reducionista dessa experiência, muitas vezes retirava o carácter filosófico e político-pedagógico da obra dele e que, nesse sentido, seria importante fazer sempre uma contextualização melhor do seu trabalho. Eu tive acesso a algumas obras de Paulo que têm a ver com a universidade. não sei se vocês conhecem um livro dele que eu encontrei assim aos pedaços pela internet, onde ele que se chama A Propósito da Universidade, não sei se vocês conhecem esse trabalho dele, se chama A Propósito de Uma Administração. Alguém ouviu falar desse livro? Pois é, então essas são as coisas que me chamam a atenção. E eu quero começar aqui contando rapidamente para vocês, antes de entrar nessas questões, uma questão que ele fala naquele livro. Queria ler esse jeitão poético dele, queria aprender a descrever como ele. Ele diz o seguinte nesse livro, não pode nas universidades brasileiras furtar-se a discussão dos problemas ligados diretamente à educação popular, justamente numa fase da vida nacional em que o povo emerge e ganhando a consciência mesmo que ingênua de sua presença no processo histórico, renuncia, como já se disse, às suas velhas posições de espectador e ensaia novas posições de participante. Então, para chegar a esse tipo de concepção ou de ideia ou de leitura da realidade, a gente sabe que o Paulo, ele nasceu em setembro de 1921 na cidade de Recife, ele vive na região nordeste do país, tem documentos que ele conta que a família dele viviu aquele processo da grande depressão, lembram, dos Estados Unidos e que o nordeste sentiu e fala de um país que naquela região particularmente vivia uma situação de extrema pobreza e de falta de infraestrutura. Em relação à questão do mundo do trabalho, vocês sabem que ele é formado em Direito, ele vira professor por opção, parece que estudou, se bem me lembro, estudou pedagogia também e nesse contexto que ele começa a desenvolver a sua obra, para mim, nesses processos de discussão sobre a conscientização tem muita relevância a forma como ele faz a leitura da realidade, e ele fala justamente da existência de uma cultura de silêncio onde predomina a relação do opressor sobre o oprimido e que silencia as vozes, silencia as palavras das pessoas e impede elas de construir a sua consciência crítica. Então, Paulo critica nesses períodos a ideia da existência de uma sociedade fechada, hierarquizada, patriarcal e etc., que entende que a sociedade precisava avançar para uma sociedade onde o povo pudesse ser um protagonista efetivo dessa transformação. E também entendemos que a obra dele, principalmente depois que vai para o exílio, apesar de que o trabalho de Angicos e da escola estadual onde formou em 80 dias mais de 300 pessoas no processo de avançar, o pessoal conheceu essas experiências e foi daí que o governo de Angola com o Darcy Ribeiro na chefia do Ministério Civil, da Coisa Civil, chamaram a atenção para trazer o trabalho de Paulo Freire para dentro da política nacional de avançar que se pensava nesse governo. Então, defesa nacional e internacional de uma filosofia e praxis educacional orientada para os interesses das classes populares como instrumentos de mudança e de transformação social. Está aqui a imagem. É a escola estadual José Rufino, então, é a cidade do Rio Grande do Norte que teve 300 alfabetizados em 40 horas pelo método Paulo Freire. geralmente a gente lembra só de antigos, mas teve outras experiências aí que foram dadas a conhecer ao longo de sua obra. Eu queria aqui aproveitar para colocar rapidamente que para Paulo Freire, além de afirmar dialeticamente que conhecer é tarefa de sujeitos e não de objetos, ele vai defender que a prática educacional deve ser um ato coletivo solidário, um ato de amor, dá para pensar sem susto, que não pode ser imposta, porque educar é uma tarefa de trocas entre pessoas e se não pode ser nunca feita por um sujeito isolado, até a autoeducação em diálogo à distância, não pode ser também o resultado do despejo de quem supõe que possui todo o saber sobre aquele que do outro lado foi obrigado a pensar que não possui nenhum. Essa fala é da obra do companheiro Carlos Rodrigues Brandão, vocês devem conhecer, ele é mais conhecido pela questão da pesquisa participante, e de acordo com ele para Paulo Freire portanto não há educadores nem educando puros de um lado e do outro do trabalho em que se ensina e aprende, há sempre educadores educando e educando os educadores, de lado a lado se ensina e de lado a lado se aprende. Eu fiz questão de colocar essa frase porque um dia já comentei isso como aventura eu acho que falta aprofundar mais nessa questão da relação educadora educando porque ela não é mecânica ela não é linear e para Paulo Freire principalmente quando discute a extensão essa questão fica altamente relativizada na relação que os sujeitos estabelecem nesses processos de troca de saberes então acelerando aqui em 1961 o Paulo Freire por causa desse trabalho que ele vem fazendo ele é chamado a assumir a direção do departamento de extensões culturais da universidade de Recife onde foi professor e para além do método de alfabetização eu quero destacar essas questões que são as que a mim me interessam que é nesse departamento de extensões culturais dentro do qual está o serviço de extensão e cultura que é o mais conhecido o Paulo Freire e sua equipe vão discutir não somente a fabetização mas vão discutir um sistema de educação popular para o país né que poderia ter como parte ou como fase inicial justamente a educação de jovens de adultos mas a leitura a discussão que a equipe de Paulo Freire faz não se limita a questão do método e não se limita a questão da alfabetização de jovens de adultos Paulo Freire pensava a universidade dentro de um contexto dentro de um projeto histórico de sociedade que devia essa característica de elevar a consciência das pessoas e transformar a sociedade em benefício de todos os sintomas então nesse departamento é amplamente debatida a ideia de criação de um sistema de educação popular que tomaria como base inicial a educação de jovens e adultos por meio do setor de serviços de extensão cultural Freire e sua equipe vão defender durante o governo popular a adoção dessa proposta como parte de um processo que daria origem a um sistema de educação que fosse capaz de confluir para que as universidades assumissem a tarefa de oferecer serviços culturais em vários níveis então o Brandão ele fala dos níveis de cultura popular secundário pré-universitário e universitário onde os adultos poderiam realizar processos educacionais contínuos e completos então enfatizo aqui que a obra de Paulo Freire ele não pode ser limitada só à questão da pedagogia e da forçação de jovens de adultos o pensamento dele vai muito mais longe dessas questões e não somente dele das equipes de homens e mulheres que trabalharam junto com ele então só para que vocês tenham uma ideia a equipe de Paulo eles concebem o sistema com a finalidade de que ele deveria formar um público ativo participante crítico e ele deveria também contribuir com a criação de uma cultura popular não popularizada em relação à sociedade brasileira então eles pensaram por exemplo que a estrutura poderia contar com um método de alfabetização de adultos que estava sendo aplicado no EJA a educação correspondente ao nível privado primário sempre na perspectiva da educação popular e uma etapa de educação avançada que implicaria a abertura dos canais de comunicação possíveis às suas circunstâncias para garantir o acesso à cultura em todos seus níveis e dentro das três dimensões consideradas básicas em donde teríamos um processo de emergência da cultura um processo de extensão da cultura e obviamente um momento de criação da cultura quando a gente fala de emergência extensão e criação da cultura por exemplo nós na educação física ao tratar a educação física numa perspectiva popular a gente aprendeu que no processo educativo uma criança primeiramente aprende a reproduzir o real nesse processo de emergência depois aprende a modificar essa realidade até finalmente entrar em um processo de criação e de transformação da realidade que ele vive nessa perspectiva nós identificamos também literatura que mostra que com essas ideias em Recife lembra do Paulo Arraiz não é? Miguel Arraiz era o prefeito e ele vota a sociedade para discutir Alexandra eu quero agradecer muito a ela porque ela sempre traz para mim essas questões feministas onde estavam as mulheres dentro desse processo eu estou ligado nessas questões que também a professora Teresa Cunha sempre nos alerta então fiz questão de colocar aqui uma imagem de uma reunião da escola radiofônica do movimento de cultura popular que foi criado nesse período em Recife e aí vocês veem mulheres Norma Porto Carreiro Correio e Teresinha Calaçãs sendo referendadas o trabalho que eles fizeram e em Pernambuco a proposta então era pensada nessa perspectiva de alfabetização infantil alfabetização de adultos ciclo primário rápido e se fala da extensão universitária e nesse contexto que vai entrar a ideia de uma universidade popular se fala também de um instituto de ciência do homem pensado para ser criado na Universidade Federal de Pernambuco e na criação de um centro de estudos internacionais com foco sobre questões do terceiro mundo vocês sabiam disso? é muito longo não sei se é bom ou não saber pois é então está chorando então olha nesse contexto que acabo de situar vou acelerar aqui se não assiste vai ficar rápido se você estudar e não tivesse me interromper olha em 1960 a UNE promove um seminário o primeiro seminário nacional da reforma universitária e nesse evento é elaborada a declaração da Bahia onde aparecem claramente três objetivos eu faço questão gosto de colocar essas questões porque aí nós vamos ver como o movimento estudantil da época dos anos 60 já falamos do governo colar se coloca claramente em defesa das lutas populares e da transformação da sociedade brasileira então os objetivos dessa declaração deixam claro a necessidade da luta pela democratização do ensino com o acesso de todos a educação de todos os graus a abertura da universidade ao povo mediante a criação de cursos acessíveis a todos de alfabetização de formação de líderes sindicais e de mestres de obras por exemplo então olha a abrangência do que os alunos pensavam e a condução dos estudantes a uma atuação política em defesa dos interesses da classe operária ainda que aqui não tenha muito a ver no momento histórico mas eu coloquei essas duas imagens para vocês contrastarem o que seria homo-brado e o que tem um círculo de cultura era para estar no outro slide mas não sei porque apareceu aqui o negócio mas tudo bem olha então o movimento estudantil se aproxima então das lutas populares e a literatura nos conta que esse movimento permite a construção de uma unidade tanto operária estudantil quanto operária camponesa e é nesse contexto que os estudantes das instituições públicas de ensino superior vão se engajar nas campanhas de defesação de adultos que estavam no plano nacional de educação e afastação do governo rural já utilizando a pedagogia de Paulo Freire assim como também junto às comunidades rurais em campanhas sanitárias de erradicação de doenças típicas desse mundo eu queria ter estado lá teria sido muito bom já me lembraram bom a UNE cria o Centro Popular de Cultura ele é muito conhecido ele é fundado em 61 e vai oferecer cursos de literatura teatro, música cinema e procura levar as favelas das aglomerações populares esclarecimento a denúncia o protesto a propaganda de uma nova sociedade que era possível ser construída na época havia também uma luta pela escola pública que resultou em críticas ao projeto de lei de diretrizes e bases de educação nacional cuja lei foi promulgada em 61 agora comecem a imaginar porque qualquer relação com os dias de hoje não é coincidência ao mesmo tempo a direita começava a se organizar tem a história de uma marcha em defesa de Deus das instituições e já se estava acusando o governo de ser comunista pela sua aproximação com China então imagina o que estava rolando naquele momento parece que a gente está esse filme se repetindo bom a luta é associada ao movimento nacional pela rede como importante instrumento de conscientização e mobilização política e havia uma pretensão de unificar as ações do governo federal por meio do MEC com os governos municipais e estaduais incluindo setores progressistas da igreja católica por meio da CNBB da UNE e do CPC assim como das universidades públicas e comunitárias como a pontifícia universidade católica de São Paulo então a ideia era unificar todas as essas ações e obviamente como não dá para entrar em grandes detalhes a gente sabe muito bem o que aconteceu o Goulart é pressionado ele não recebe apoio dos militares por mais que ele tenha conversado o Fausto aquele historiador brasileiro conta que parece que marcou goberna o Goulart aí não acreditou aí tem um tal de um general Olimpo que se organiza em Minas mobiliza o exército para Rio de Janeiro e Goulart termina se exilando no Uruguai e o resto da história vocês já devem lembrar por ali e aí nós temos um trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses anos até pela experiência que tivemos na nossa Projetória de Extensão na UFO de que nós entendemos que a partir do momento que vem a ditadura a repressão as atividades extensionistas elas passam a ser consideradas marginais e dentro da instituição essas atividades passam a ser consideradas informais então eu vivi e quem é docente de universidade deve ter vivido essa fase então quem trabalhava com o movimento popular não era reconhecido na universidade não era visto como uma atividade docente formal então os departamentos as unidades deixavam a gente fazer essas coisas de maneira informal então a extensão era relegada nas universidades públicas em detrimento do ensino e da pesquisa e aí vem o acordo que transforma a estrutura das universidades e a partir dos anos 60 no exílio já estando no Chile o Paulo ele vai se manifestar contrário às práticas extensionistas promovidas pelo Estado brasileiro e um dos japoneses exige que sejam integradas as grandes questões nacionais para ampliar o que já fazia a UNE e continua a propor a adoção de uma estratégia de intervenção a partir da da EGE dos programas de educação continuada das classes populares para instituir um sistema de educação político-pedagógica que incluiria a universidade popular a concepção de universidade seria mediatizada pela ação de sujeitos dotados de metodologia de interação social ou seja tudo aquilo que os movimentos fizeram naquela época que precedeu o golpe de Estado utilizando os princípios de Paulo Freire e ele faz essa crítica ao ensino horizontalizado a educação hierarquizada nesse famoso livro denominado Extensão ou Comunicação onde o Paulo critica o modelo extensionista de natureza assistencialista e paternalista adotado pelo governo militar ao demater as bases de uma comunicação efetiva entre o saber agrotécnico e o saber dos camponeses faz uma crítica radical à lógica tecnicista e autoritária dos serviços públicos de extensão rural devido a suas implicações ideológicas e sociais relacionadas com a formação dos sujeitos e é importante lembrar que essa lógica hierarquizada radicalizada ela não desapareceu do Brasil ela continua infelizmente a acontecer em muitos setores que não entenderam essa lógica da necessidade de pensar dialogicamente com as massas do saber científico e do saber popular para a educação e ascensão popular a obra de Paulo Freire então foi fundamental para questionar o paradigma de racionalidade dominante técnico-burocrática que foi imposta à educação e aos serviços públicos entre 60 e 80 a obra de Paulo Freire permitiu avançar na superação das práticas autoritárias e hierarquizadas do Estado junto ao povo por meio da explicação política da necessidade de uma praxis horizontalizada de comunicação entre os sujeitos e os saberes científicos tecnológicos e populares onde ninguém deveria ter a pretensão de educar ninguém já que todos e todas deveriam aprender em comunhão respeitando seus valores e seus saberes entendemos também que a obra de Paulo foi fundamental para que a gente aprendesse a lutar em todos os níveis de educação para contribuir com a transformação da sociedade a caminho a caminho de todo tipo de relação de exclusão de opressão e de condições multiculturales autoritárias excludentes que incluem o heteropatriarcado o racismo e a homofobia a reorientar as práticas politico-pedagógicas e de pesquisa nos movimentos sociais e extensionistas para aperfeiçoar os processos de planejamento e de intervenção coletiva direcionados pelo agir dialógico em busca de solução de problemas de outras classes populares e do anseio de superação do sistema do capital secolio-seu colonialismo e heteropatriarcado eu acho que é uma ingenuidade eu tenho ouvido isso em algumas faculdades de educação é uma ingenuidade acreditar que Paulo Freire não tinha projeto histórico da sociedade e é uma ingenuidade achar que ele não era socialista ou comunista ou o que vocês quiserem nomear mas é um fato que ele falava e ele tratava sobre a necessidade de transformar a sociedade para mesmo aquilo que está ela também foi fundamental para contribuir com as lutas pela superação dessa relação opressor oprimido para combate da pobreza da ignorância do preconceito a discriminação a falta de direitos sem esquecer que nessa luta haveria necessidade de pensar objetivamente na extinção da propriedade privada dos meios de produção e essa lógica de exploração da força de trabalho estabelecer estabelecer as bases para que a praxe da universidade popular nas IFES nas instituições públicas de ensino superior pudesse avançar a partir da definição clara de um projeto histórico de sociedade orientado para a superação de todo tipo de relação opressor opressor oprimido bem como para a promoção da formação orientada no sentido de uma emancipação universal para todos e todas sem distinção para além da obra de Paulo Freire nos anos 70 a pesquisa mostra que as práticas de extensão infelizmente continuavam a ser inconsistentes pontuais descontínuas reféns das vontades dos gestores e dos docentes entretanto esse campo começa a modificar-se a partir da promulgação da Constituição de 88 em que as dotadas de autonomia começam a se reorganizar para retirar o caráter marginal e o caráter informal da extensão a que tinha sido submetido durante a ditadura e a partir desse momento com a palavra o companheiro Assisio que vai contar para vocês justamente como é que a partir do final dos anos 60 e para frente a extensão foi desenvolvendo suas políticas até os dias de hoje tá bom? Obrigado gente Boa tarde a todas e todos os presentes agradecer a presença e a contribuição das pessoas e assim em primeiro lugar dizer da honra que está trabalhando com esse tema que é muito importante aqui dentro do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra que é uma experiência extraordinária para mim poder trazer essa discussão aqui dentro agradecer aqui muito as minhas supervisores que são a Tereza Cunha e a Sara Araújo como o Gabriel falou no início a Tereza está comprometida hoje durante os próximos três dias em Bilbao com um programa de pós-graduação lá que ela foi convidada para fazer essa abertura do programa lá então é um compromisso que ela já tinha de antemão e a Sara está em compromisso em aula então tem coisas que a gente não consegue realmente controlar são os os componentes institucionais e eu agradeço aqui a confiança delas em nos deixar aqui para o trabalho e para essa responsabilidade de tocar aqui o seminário aqui no CESA então a gente agradece mais uma vez sobretudo a essa confiança especial que elas têm no trabalho da gente bom a falar desse tema o Gabriel já apresentou aí penso eu toda a a introdução desse desse processo de trabalho eu vou procurar não fazer muito a leitura do início e vou considerando que o Gabriel já deu um bom contexto até aqui e tentar colocar o trabalho dentro da perspectiva de discutir conceitualmente essas coisas que o Gabriel falou deixa eu comprovar aqui se eu puser o relógio aqui fica mais fácil para mim então uma ilustração todo esse trabalho a companheira Fabiana que montou essas buscas de imagens que estão aqui foram buscas do Gabriel e da Alexandre que buscaram as imagens então aí a gente faz esse recorte vocês podem ver pensando a constituição de 1988 e todo o contexto que isso trazia para uma sociedade que tinha esperança de construir um princípio de democracia que se inicia com 1985 mais propriamente dito e culminou na constituição que é promulgada em 5 de outubro de 1988 então isso faz todo mundo tem todo um sininho mercado aqui todo mundo acho que todas e todas aqui são brasileiros e brasileiras então todos conhecem essa história aí de de pode saltear então dentro desse contexto aí a gente tem o trabalho então do que a gente está falando aqui que é da extensão universitária e aí como que ela se articula aí tem algumas algumas passagens conceituais de alguns autores que vocês podem olhar não vou ficar lento tanto que está muito pensativo aí como a extensão se articula com o princípio de democratização representado na constituição de 1988 isso articulado com a lei de diretores de base da educação brasileira e isso articula-se com a criação de um fórum específico de gestão da extensão universitária no Brasil que é o fórum de prorreitores de extensão bom aí o contexto e aí a gente tem no âmbito da conjuntura que a gente vinha dos anos 60 então a gente tinha alguns trabalhos que eram voltados para aquilo que o Gabriel contou muito bem como sendo uma extensão de caráter assistencialista e é uma por exemplo dois exemplos muito claros aqui o surgimento do Crutac e posteriormente do projeto Rondon o projeto Rondon continua existindo continua desenvolvendo quer dizer continua deixa eu botar aspas aqui porque o Brasil de 2016 para cá tudo é muito relativo quando a gente pensa em uma ideia de continuidade então eu não sei como é que está concretamente o projeto Rondon eu também estou fora da gestão da universidade desde o dia 3 de janeiro de 2018 então não sei não tenho perguntado tem coisas que eu não tenho perguntado também para evitar ficar sabendo é em nome da saúde e isso é seguir o princípio do Cidarta Gautama afasta-se daquilo que causa sofrimento então tem certas coisas que a gente pode se afastar eu tenho feito isso mas o projeto Rondon enfim ele é uma ação que o Ministério da Defesa banca do ponto de vista estrutural financeiro e do ponto de vista da segurança e toda a proteção material e as universidades públicas comunitárias e particulares também elas desenvolvem o projeto Rondon concretamente ele é um projeto de extensão na lógica assistencialista evidentemente ele é um projeto de extensão e eu tive a oportunidade de participar de reunião do projeto Rondon com as forças armadas e lugar onde a gente é muito bem tratado de passagem por eles até porque todo o trabalho pedagógico técnico é eu acho não sei como é na minha época então como a gente trabalhava toda a perspectiva pedagógica e técnica então as universidades sempre foram muito bem acolhidas pelos três segmentos das forças armadas e o exército que efetivamente é quem atua mais concretamente e aí a gente tem um marco histórico importante que trabalha que tem importância para a extensão universitária que é diferente exatamente daquilo que Paulo Freire das experiências freirianas particularmente a experiência de Pernambuco que também teve o apoio e o acolhimento do governo do Jango que é essa lei 5.540 de 68 essa lei é uma lei que a gente em geral passa quando a gente pensa a história da educação por quê? porque a gente pensa sempre a partir da 5692 barra 71 que é o resultado dos acordos do Ministério da Educação do Brasil com o USITE que é o Ministério da Educação dos Estados Unidos que provoca a reformulação da educação brasileira que se dá a partir do início da década de 70 todavia no que consiste as universidades particularmente essa lei do final dos anos 60 ali do período 25 essa lei ela cria ela é uma lei bastante contraditória porque ela acaba com as cátedras dentro da universidade da liberdade de construção de uma cátedra da universidade tradicional que o Brasil tinha e que o Brasil construía e ela cria a estrutura departamental que é essa estrutura que a gente vive até hoje dentro das universidades particularmente as públicas e as estaduais também vivem esse sistema aí nas particulares você tem estruturas que não funcionam como departamentos funcionam como cursos eu trabalhei numa universidade que é a PUC que funciona como cursos e não como departamento então a estrutura departamental ela sobretudo ela tira o poder de cátedra que você tinha quando você tinha um grande professor trabalhando dentro da estrutura da universidade clássica brasileira e constrói uma coisa que hoje em certa medida embora seja uma estrutura do governo militar a gente em certa medida defende porque se a gente não tem nenhuma instância hoje a instância de poder do departamento nas universidades é importante porque é onde o professor pode efetivamente discutir ideias e tomar decisões deixa eu dar um exemplo bem concreto para quem não vive estrutura departamental eventualmente de uma forma mais direta por exemplo para eu estar aqui em Coimbra passando esse ano desenvolvendo esse projeto a primeira aprovação central foi no meu departamento se o meu departamento não tivesse aprovado nenhuma outra instância da universidade poderia fazer essa aprovação então você tira essa coisa que poderia ser centralizada na figura de um gestor superior ou uma direção de unidade que pudesse então não se segura a decisão do colegiado esse colegiado é o colegiado departamental enfim mas essa contradição toda aconteceu e paralelamente aqui se trabalha a extensão universitária na lei de 68 levando para uma ideia que venha a ser desenvolvida posteriormente particularmente a gente vai eu vou avançar um pouco aqui na discussão no final dos anos 80 para frente que a conjuntura é outra pós ali colada na constituição de 88 então essa lei ela cria a indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão é o famoso tripé que se a gente for ler a lei da educação brasileira a 9394 de 96 ou seja a nossa LDB que já está um tanto quanto rasgada desde que o Temer assumiu o governo e particularmente com as reformas educacionais que eles vêm implementando mas essa lei a de 96 a LDB de 96 que todo mundo no campo educacional no campo progressista defende nós fomos críticos a ela porque se a gente for lembrar a história da educação em 87 a gente começou a discutir a LDB pelo princípio das assembleias com as bases de professores das escolas básicas do ensino superior e estudantes os movimentos e essa discussão ela ocorria ainda quem quiser conhecer um pouco dessa história tem um livro chamado LDB 93 94 barra 96 do professor Dermier Paul Sabiani lá da Unicamp onde antes da legislação ele faz todo um histórico desse processo que mostra que estava tudo caminhando em direção a gente construir uma LDB inclusiva participativa democrática e aí o companheiro histórico companheiro de quem eu gosto muito que é o Darcy Ribeiro que na época era senador tem histórias muito engraçadas e contraditórias na figura do Darcy o Darcy vocês lembram em 90 o Darcy morre e o Darcy e o Darcy Ribeiro acaba fazendo um substitutivo que vem a ser aprovado no governo Fernando Henrique no primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso e vem a ser aprovada a LDB de 96 enfim que implementa todo esse processo do ponto de vista legal e lá está exatamente isso aqui uma universidade o primeiro conceito para distinguir essa universidade de um centro universitário de uma faculdade é o fato de que ela tem que ter ensino de pesquisa e extensão e essa é uma questão fundamental que mostra inclusive se vocês pegarem os dados a pesquisa no Brasil é feita 95% nas universidades públicas estaduais e federais e 5% está nas grandes comunitárias ou particulares e aí você pode ter um exemplo raro de uma faculdade pequena que tem excelência em um campo como direito ou como administração enfim campos diversificados que pode ter uma pesquisa de excelência agora em geral ela está no espaço da universidade pública no Brasil exatamente isso nos desespera ainda mais do ponto de vista conjuntural algum momento aqui tem uma companhia da UERJ e que conhece a história muito mais do que nós das federais aliás cabe um parênteses semana semana passada eu li um texto acho que você conhece que o governador do Rio de Janeiro está tentando barrar com a venda das plataformas de petróleo o royalty voltado para a educação e para a saúde e ele está querendo pegar e destinar em tese para a segurança pública então está querendo mudar a legislação que é a legislação de 2013 se me lembra bom enfim seguindo essa perspectiva da extensão universitária então aí a gente está entendendo a documentação e a formalização disso que é o conceito de extensão para dentro da universidade então a gente tem a marca disso fortemente resistentemente nos anos 70 e a gente avança como sempre com essa questão articulada em ensino pesquisa e extensão e aí cabe uma discussão fundamental que a gente vai checar lá na frente como que a gente compreende isso e aí a gente chega nesse fórum que eu me referia há um tempo atrás que aconteceu no ano de 1987 portanto há 32 anos atrás acontecia esse fórum que é isso aqui que é o FORPRATS Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão então isso aqui é um conceito para todos os pró-reitores das universidades do país isso tem também da graduação da pesquisa e todo o setor administrativo da lógica administrativa das universidades no Brasil então o Fórum de Pró-Reitores é um esse encontro que aconteceu em 1987 ele traz naquele espírito daquele momento da sociedade se redemocratizando ele traz para dentro dele isso aqui a ideia da extensão universitária é um processo educativo cultural científico que articula o ensino da pesquisa de forma dissociada repetindo a lei de 68 e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade então a extensão é o que? é uma via de mão dupla bastante discutível mas isso é uma visão progressista da extensão discutidamente com o trânsito assegurado da comunidade acadêmica ou seja você não pode fazer projeto de extensão sem aluno sem aluno sem que haja estudante você não pode ter um projeto de extensão quem encontrará na sociedade a oportunidade de elaboração de um conhecimento acadêmico no retorno da universidade docentes e discentes trarão um aprendizado que submetido a reflexão teórica será acrescido aquele conhecimento muito bem aqui ainda tem uma coisa que está lá na lei de 68 e que estava 32 anos atrás permaneceu e permanece que é uma discussão fundamental que é onde como que a gente discute de fato a concepção de extensão pegando aqui o Gabriel falou agora pouco justamente enfaticamente na visão do Paulo Freire e a crítica que o Paulo Freire faz no capítulo 1 de extensão ou comunicação que é a crítica ao agrônomo extensionista justamente porque esse trabalho é um trabalho claro que é um trabalho eficiente em geral o problema consiste no que que o Paulo Freire discutia quando esse profissional sai de lá dessa assistência como extensionista como que fica o trabalho dessa comunidade frente às necessidades posteriores aos problemas posteriores então aí você tem um problema dessa extensão aonde a universidade leva o conhecimento a ideia de estender é a ideia que a gente eu fiquei 4 anos na proibiria brigando entre aspas com a ideia de estender domingo estou eu estudando a página nossa da universidade dados importantes isso aquilo e tal a nossa página melhorou muito desde que eu conheço a universidade e aí vou lá para a extensão e tem uma a extensão universitária estenderá o conhecimento eu falei eu falei a gente sai do negócio e a coisa as concepções como a política é uma coisa fantástica inclusive por essas coisas que propicia então a ideia de estender o conhecimento a gente tem trabalhado além do Freire tem trabalhado no seminário passado só lembrar que o professor Iguésio no seminário 13 de setembro falou bastante do pensamento latino-americano que se articula Freire está dentro dessa trajetória do pensamento latino-americano e um brasileiro que é o professor Renato todo é menino lá do Abicamp e que o Renato discute uma questão que é talvez a gente tivesse que tirar a ideia acabar com a ideia ou com a palavra do princípio de extensão com essa compreensão de estender porque justamente isso aqui tem um caminho que ele é em ter teórico eu estou falando já da perspectiva progressista eu não estou nem voltando lá na perspectiva de 68 que ok 68 a visão que eles tinham era essa mesmo então como a gente a primeira pessoa que explicou a extensão para mim uma vez falou assim extensão é pegar a excelência produzida pela pesquisa e pelo ensino na universidade e estender a comunidade eu achei bonito assim como diz um amigo meu depois de uma conferência sobre Hannah Arendt uma pessoa que chegou para ele e disse não entendi nada do que você disse mas achei lindo tem coisa que pode ser muito bonita e entretanto quando você vai tentar examiná-la você percebe que não tem muita consistência então aqui nós estamos falando a perspectiva progressista e aí uma crítica uma crítica no campo aliado vamos dizer assim no campo 80% 90% dos nossos parceiros na universidade tanto na extensão na pesquisa quanto no ensino são pessoas progressistas que entretanto ainda continuam estendendo conhecimento no seminário no seminário de 26 de novembro se eu não estou errada da data outubro não é novembro 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 porque outubro tem um novembro tem outro setembro tem outro está muito claro é 26 de novembro sim eu não estou marcando orientações de defesa nem qualificação nessa data isso não é o tempo todo é 26 de novembro nós vamos discutir especificamente a situação a política de extensão e a extensão nas universidades a partir da experiência da Federal de Uberlândia com o Gabriel e da experiência nossa da UFSE você levantou a mão assim? não foi uma coisa eu tenho que pedir para que a transmissão não haveria de ser para que haja transmissão pode ser pode ser a menina a moça falou hoje que nós poderíamos até fazer mas a gente não tinha se articulado de antemão e aí de repente com o tempo e prazo a gente se organiza é uma boa sugestão muito obrigado o bom essa institucionalização então ela busca essa dimensão processual e que ela traz uma coisa uma não ela traz muitas coisas importantes eu pulei mas eu tenho uns pulos intencionais aqui então eu estou conceituando isso aqui só para dar o contexto que a gente vai chegar na perspectiva do Brasil nós tivemos 87 o fórum de proventores 88 a constituição e tudo isso vai dar para a década de 90 o que se desenvolve a partir da constituição e da NDB o que permite a década aonde a extensão universitária não só a extensão universitária todos os espaços da universidade pública brasileira federal recebe talvez eu não eu não tenho dados então não vou afirmar vou colocar como hipótese para as pessoas que pesquisam a nossa maior história do ponto de vista do investimento público nas universidades claro nós tivemos no passado mas é uma universidade muito menor era muito pouca gente se ele pensar que o número estatístico o Brasil tinha em 1980 3% da juventude em idade de graduação ou seja aí de 17 a 21 22 anos apenas 3% ingressava na universidade então era um número muito pequeno nós tivemos os registros que a gente vai olhar hoje esse hoje também eu já deixo entre aspas é que a gente tem 18% da juventude na faixa etária de 17 a 21 anos 22 que acessa a universidade que chega a universidade e nós temos em relação a universidade pública federal nós temos 72% de pessoas coriundas da classe trabalhadora então a estrutura universitária pública brasileira e nas estaduais também a experiência não é muito diferente disso então mesmo Rio e São Paulo que são as mais editistas das estaduais foram historicamente sempre pega a UERJ e a USP e a UERJ e o Kamp são sempre dentro das grandes universidades claro que o Rio tem a UFRJ mas São Paulo nunca as federais tiveram o mesmo impacto que a USP por exemplo ou mesmo que a UERJ e nos últimos tempos as federais cresceram muito em São Paulo mas ainda as universidades de maior impacto ainda são estaduais a USP e depois a UNESP então aí essa trajetória toda desse processo que constrói a extensão universitária ele é importante na garantia do quê? de uma coisa essencial sem a qual em nenhuma área do conhecimento a gente consegue desenvolver que é investimento de políticas públicas quer dizer sem fomento como é que a gente faz? a gente faz cartas de intenções as cartas de intenções são muito boas mas o problema é que as pessoas chegam e perguntam assim mas o que tem para a gente fazer propriamente dito? tem aí sei lá qual edital que tem para desenvolver o projeto? para ter edital para desenvolver o projeto tem que ter investimento então você tem que ter governos comprometidos com políticas públicas ou não? a gente passa a acreditar que a iniciativa privada vai investir maciçamente na universidade pública e a gente sabe que a pessoa tem que ser no mínimo muito ingênua para acreditar nisso no seminário do dia 26 a gente vai poder olhar alguns dados aqui eu espero que dê tudo certo vai dar abrir o site da universidade e mostrar qual é a proporção de prestação de serviço dentro da universidade e qual é a proporção dos outros projetos onde estão ensino, pesquisa e extensão fora da prestação de serviços e aí vocês vão ver pelos números prestação de serviço resumindo é quando uma empresa privada bota dinheiro dentro da universidade por interesse específico sobretudo com os grandes pesquisadores para desenvolver pontos importantes da excelência que a universidade tem na pesquisa para atender aos seus interesses normalmente isso se dá na experiência da universidade isso se dá no campo das tecnologias um pouco da saúde e das ciências rurais basicamente que é onde as empresas têm interesses centrais eu sou da educação do campo da educação crítica qual capitalista vai financiar um projeto para quem estuda educação crítica então convenhamos google ah google bom aí então acho que eu já falei um pouco disso desse espaço na constituição aí vocês tem o fundamento o artigo que está lá aí tem a legislação para quem quem tiver interesse também a gente pode deixar o material disponível não é um problema nenhum é para que se olhe com bastante calma depois porque passando assim é mais difícil enfim mas é a base daquilo que eu já falava anteriormente aí a LDB de 96 aonde estão os artigos da LDB aonde está o fundamento que garante por exemplo até essa definição e até a política pública que veio com o governo Lula a partir de 2003 nós não podíamos ter por exemplo bolsista de extensão passamos a ter a partir disso quer dizer o que no ensino na pesquisa sempre teve na extensão não tinha então você não tinha como levar os estudantes para desenvolvimento de trabalhos efetivos dando para eles uma contribuição que é uma bolsa dentro da sua formação e da sua atuação como extensionista a gente passa a ter hoje a gente está quase perdido com as duas a gente não sei se vocês lembram a gente tinha uma discussão um debate com um fórum de proveitores depois da graduação eu vivi essa época porque achavam que o pessoal da extensão não poderia ser estagiário então foi toda essa discussão que depois virou estagiário acadêmico e aqui a extensão é bolsista bom então dentro a continuidade aqui com o nosso quadrilhante aí a gente avança aqui para a ideia das políticas públicas a ideia do poder público enxergando que ele tem que promover o desenvolvimento e aí esse trabalho e atenção que eu não estou discutindo aqui é um problema central que é a concepção não estou nem entrando no mérito aqui da concepção da extensão fez que se faça a extensão continua sendo feita a extensão sempre teve uma relação historicamente a gente vive muito estudando na universidade da paixão das pessoas que fazem extensão e nós conseguimos nos últimos anos também não sei até onde fomos com essa história a gente conseguiu por exemplo puxar a extensão para qualificar a extensão e colocar no látice por exemplo porque o látice existia há bastante tempo e não tinha nenhum itenzinho lá projeto de extensão projeto de ensino projeto de pesquisa projeto de não sei o que tinha N possibilidades mas o que é que sempre teve no látice como é que chama aquele negócio quando você desenvolve criou patente patente sempre teve espaço vocês lembram disso sempre teve espaço para patente e nunca teve espaço para registrar atividades de extensão para o extensionista estudante e professores e professores e técnicos administrativos também poderem pontuar no seu currículo quer dizer nem isso a gente conseguia ter aí é o grau de que sempre a gente vai com medo do marco a gente vai por conta própria a gente dá um jeito nas coisas e a gente faz as coisas muito nessa coisa da paixão é mais ou menos é que aqui é coríntio eu lembro que o Mano Menezes quando assumiu o coríntio ele falou assim não esse negócio aqui é coríntio aqui tudo isso não isso chama assim desorganização e falta de profissionalismo porque quando você tem profissionalismo e organização você tem planejamento e procura atingir metas então basicamente por acaso o presidente Lula é corintiano então você trazer para dentro da universidade efetivamente a porte financeira que permita desenvolver projetos isso faz evidentemente toda a diferença aqui nós temos um livrinho a verdade sobre extensão universitária é o plano nacional de extensão na verdade que veio em toda a última renovação de 2012 se não me falha a memória então os fóruns escutem debatem debatem no fundo as grandes fecham o texto e dá mas enfim é um é um bom texto é um bom bom trabalho indicativo do fórum sobre a questão da política nacional de extensão é então a prática da extensão continua em termos gerais distante da teoria que preconiza no sentido de transformação social para além da neutralidade do paternalismo e do assistencialismo essas questões são fundamentais o que a gente recebe de propósito de projeto é tá muito bem o que que vocês fazem bom a gente é do Lions Club e nós temos nenhum problema com outras pessoas serem de que entidade for né o problema é dizer para as pessoas isso é um trabalho privado de assistência isso não é um trabalho de extensão outro grande problema é eu vivi certamente o Gabriel deve ter vivido outras pessoas que passaram por experiências que assim viveram o recorte do projeto de pesquisa e destinar o negócio para tentar fazer extensão quando você abria quando a gente abria edital era uma desgraça para você explicar para o cara que o projeto de extensão não pode ser uma sobrinha do que ele fez na pesquisa aí eu sempre didaticamente buscava dizer da seguinte maneira projeto de extensão não começa na teoria começa na prática ou você está articulado com a sociedade desenvolvendo práticas ou você não constrói projetos tem um dado muito importante um grande parceiro nosso e claro obviamente não vou não vou citar aqui mas que continua muito parceiro e uma pessoa muito boa muito trabalhadora ele chegou com um projeto de Santa Maria numa aldeia indígena uma intenção maravilhosa porque ele é uma pessoa que realmente muito trabalhadora e foi foi ter com os indígenas como diz aqui em Portugal foi ter com aquela comunidade sentou com o cacique com as lideranças ali daquela pequena comunidade eu desenvolvo pesquisa também faço extensão e tal e eu quero trazer para vocês aqui a criação de coelhos porque é um negócio fantástico maravilhoso e vocês vão ter grande e os indígenas assim né na sabedoria indígena né escutaram tudo e o cacique falou assim para ele professor nós gostamos muito que o senhor tenha vindo aqui a sua intenção a gente gosta muito do senhor mas a gente não quer saber de coelhos o senhor não tem um projeto com galinhas a professora não galinhas não trabalha só trabalha com coelhos não coelhos não tem ou seja como disse o lendário Garrincha não tem que combinar com os russos ou seja ou você está na comunidade não sei se todo mundo conhece essa história a famosa história que o Garrincha deveria tribular três jogadores russos cruzavam e ia sair o gol do Brasil na Copa de 58 dito pelo saudoso Vicente Feola e o Garrincha fazer tudo as professoras combinou com os russos vou fazer tudo isso mas eles estão sabendo vai ser assim quer dizer então se a gente não não tiver a coisa articulada e aí é freiriano não é para Gabriel colocou essas passagens aí no texto dele não é para é com ou é com ou não é os indígenas são freirianos do jeito deles ou o freire é indígena não sei também pode ser entendeu claro claro falta então essa perspectiva de trabalhar a extensão do ponto de vista conceitual o primeiro nascimento dela é um projeto concreto ou você está articulado concretamente ou esse projeto seu tem pouca chance de dar certo é uma forma que a gente sempre trabalhou na nossa pró-reitoria e aí a gente tem falando em legislação já tem um plano nacional de educação primeiro de 2001 a 2010 que a gente não conseguiu implementar que ele dizia 10% do total de créditos de graduação devem ser feitos em extensão universitária bom aí a gente passa não conseguimos não deu certo até aquele ano meta que a gente foi atingida aí vem de 2014 em 2024 ainda está em construção em implementação e 10% do total de créditos curriculares exigidos da graduação devem ser feitos de extensão isso a gente chama de curricularização da extensão isso é um grande problema dentro das universidades eu falo da Universidade Federal de Santa Maria mas isso não é um problema de Santa Maria porque eu acompanho isso há um certo tempo isso é um problema das universidades em geral que é aquele problema que a gente está discutindo de uma vez conceitual aqui o que é a tal da extensão tinha gente que dizia assim tal que surgiu essa lei agora eu vou poder colocar os meus alunos e as minhas alunas dando curso de cinema para a comunidade ou eu vou dar curso para os meus alunos tem duas questões fundamentais para se discutir extensão primeiro envolvimento dos alunos segundo tem que ter comunidade externa na parada ele não pode ficar fazendo extensão para nós não vamos fazer pesquisa não vamos fazer ensino a gente vai fazer com a sociedade a sociedade tem que participar ou então não existe então a lei é é a UFSM está caminhando como dá inclusive avançou na legislação avançou eu quero dizer que fez conceitual filosófico da ideia de avanço então o plano e aí os governos que marcaram isso que eu já falei anteriormente que é o governo Lula depois o governo Dilma e esse financiamento que vem a ser construído nessa década e meia mais ou menos desses governos propiciaram em termos de extensão coisas inimagináveis eu me lembro bem na universidade onde teve um único projeto que é de um grupo extensionista que recebeu um edital de 820 mil reais para desenvolver agricultura botânica para se ter uma ideia eu estou dando esse número porque esse número quando a gente fala de extensão isso é mais ou menos como ganhar milhões na mega-sena se você pensar individualmente bom eu posso dar um número concreto eu fiquei de 14 até final de 17 na corretoria de extensão o ano que a gente teve mais investimento direto na corretoria para poder fazer pequenos editais fora o proext fora o fiex que são mec proext e o fiex é o fundo de extensão eu já estou usando o verbo no passado porque justamente eles cortaram essas coisas o fiex foi bastante o fiex é do orçamento da universidade e o proext é do orçamento do mec o mec cortou isso desde que o termo assumiu desde 2016 não tem mais e o fiex eles estão cortando na medida que eles estão cortando tudo na redução do orçamento geral da universidade como ele vem do orçamento geral ele sofre o mesmo impacto então fora isso o ano que a gente teve mais dinheiro foi o ano de 2014 e a gente teve 400 mil reais apenas ainda era o governo progressista depois a gente teve 200 250 ou seja a gente não não tinha estrutura para fazer esse fomento e quando a gente abriu a gente abriu um edital com 200 mil que quando a gente foi contabilizar todos os projetos dava quase 600 mil os projetos que tinham que ir na inscrição aí nós pudemos fazer a seleção e classificar fazer a classificação e não pudemos evidentemente atender todo mundo e a gente atendia fábulas assim ia de 3.600 reais a 9.000 reais ou seja com 3.600 reais durante 5 meses 6 meses o professor tinha um bolsismo e com isso ele desenvolvia projetos em comunidades para se ter uma ideia do quanto isso custa pouco no orçamento geral então aí a gente tem toda a trajetória desses editais que a gente podia fazer bons tempos e para fechar dado que eu ainda tenho 13 minutos então a discussão fundamental é que a gente primeiro a gente hoje não tem nada a ver com o que nós tínhamos há 3 anos atrás já não era uma maravilha mas o que nós tínhamos há 3 anos atrás e do ponto de vista conceitual a extensão universitária ainda é um grande mistério para os extensionistas nós temos na nossa universidade hoje esses dados que a gente vai trazer com mais precisão no seminário de novembro mas hoje a gente tem 19% dos projetos na universidade são de extensão 11% são de ensino a pesquisa tem 60 e tantos por cento porque você pensa cada orientando o que você registra para ele começar a desenvolver a pesquisa é catalogado como um projeto de pesquisa da instituição a extensão hoje não tem isso então para entender um pouco essa coisa da estrutura da extensão universitária no Brasil o papel central da extensão universitária no Brasil e as dificuldades da extensão universitária no Brasil o Gabriel quer fazer uma observação para terminar a gente tinha preparado umas considerações finais em relação à conjuntura que a gente vive atualmente mas vocês viram em relação ao que o Assisio falou desde os anos 80 as universidades se reorganizam criam seus fóruns fóruns de proreitores o fórum de proreitores de extensão ela reflete na perspectiva de construir um plano uma política que no final das contas é colocada em prática com a criação do programa de extensão das universidades públicas então traduzidos em euros a gente contava de 18 milhões de euros desses processos e tem crítica tem gente que acha que deveria ter sido feito mais poderia ter se aplicado muito mais dinheiro e por outro lado Assisio esqueceu de lembrar aí que independentemente do proeste a vida na universidade continua e as práticas assistencialistas paternalistas inclusive caritativas e filantrópicas continuam a acontecer então esse tensionamento ele permanece e finalmente eu queria lembrar aqui a Boaventura de Sousa Santos que no seu trabalho ele fala de um processo de mercadorização da universidade que está acontecendo aconteceu aqui na Europa muito fortemente e Assisio e eu entendemos que esse processo de mercadorização das universidades ele nós nas federais nas universidades públicas continuamos a resistir a esse a esse processo e consideramos que apesar das dificuldades a extensão continua a avançar significativamente na formulação de suas políticas lembrando que a ideia de construir políticas e planos é justamente com a perspectiva de criar uma unidade que leve as universidades a construção de um projeto de universidade em relação à extensão então tem todos esses processos de normatização que Assisio falou saímos da informalidade então hoje nós já temos nos nossos planos de carreira nós já temos pontuação para tudo que se faz na extensão na UF nós equiparamos as atividades de extensão nas atividades de pesquisa as pontuações são muito semelhantes então hoje podemos dizer que nesse campo da normatividade as universidades avançaram muito em relação à extensão eu acho que hoje há mais motivação pelo menos no que diz respeito ao plano de carreira docente para chegar à prática da extensão e para fechar então a extensão continua a avançar significativamente na ruptura de práticas assistencialistas e paternalistas por meio dessa política e prática do programa de extensão que ainda é considerado o maior suporte financeiro à extensão universitária que nós temos até hoje e que contribuiu até 2016 com a superação da pobreza com o incentivo à educação popular à eco-educação à geração de trabalho e renda entre as camadas populares assim como também com a formação ampliada dos estudantes que chegavam a participar desses processos e tive a oportunidade de ser coordenador de várias sessões do Brasil alfabetizado e ver como a universidade é envolvida nesse processo a comunidade participando dentro da universidade os cursinhos os pré-vestíbulas alternativos que tem muitas atividades nesse sentido então a luta é para continuar com isso e fecho lembrando que muitas universidades estão se colocando contra o futuro futuro futuros futuros quando a coisa é difícil a gente tem dificuldade para falar estão se colocando contra o futuro justamente com a perspectiva de continuar a resistir a esse processo de mercadorização muito bem colocado por Boa Ventura de Solsa então obrigado pela apresentação aí terminou no tempo você viu e vamos bater palmas para o professor e e e e e e e e